Hoje estamos com mais de 40 vagas disponíveis aqui no Pátio, para quem está procurando uma vaga de trabalho ou uma recolocação no mercado. São muitas oportunidades, Jerônimo. O que a gente pode destacar, então, que está sendo ofertado? Estamos com mais de 20 vagas para a Usina Água Bonita, agora na safra de 2023. As vagas que estão disponíveis são analista de departamento pessoal, Então, são muitas oportunidades, agora na safra de 2023, Quem tem interesse pode estar vindo aqui no Pátio, trazer o seu currículo, que encaminhamos para a Usina Água Bonita. Outras vagas também disponíveis aqui no Pouso de Entendimento? Temos também outras vagas, são 30 vagas disponíveis. São vagas de ajudante geral, auxiliar de almoxarife, armador de ferragens, ajudante de motorista, auxiliar de refrigeração, auxiliar de administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de saúde bucal, caldeireiro, chapeiro, cozinheiro escolar, eletricista montador, empregada doméstica, mecânico diesel, motorista entregador com a CNHA e possuir moto própria, operador de teleserviços, pedreiro, pintor automotivo, técnico de informática, técnico de manutenção e estagiário de engenharia civil. Olá, então, quem estiver interessado, como que faz o horário de atendimento? Os interessados podem comparecer no PAT e trazer um currículo atualizado, a sua carteira de trabalho, RG e CPF. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O endereço é Avenida Armando Salles de Orizeira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente a Prumar. Vai ficar a questão do período do carnaval, o atendimento aqui. Jerônimo, no carnaval, na segunda-feira, será ponto facultativo, ponto facultativo municipal. Na terça-feira, será o feriado de carnaval e retornaremos na quarta-feira, a partir das 13 horas.